Boa tarde a todos, agradecer a memória pelo convite, mostrar um pouquinho do meu trabalho. A minha apresentação está dividida em dois momentos bem distintos. Primeiramente vou contextualizar o surgimento do Instituto Vital Brasil, porque tem muita gente que conhece, mas tem muita gente que desconhece. Não só o Instituto, quanto o seu fundador, o cientista Vital Brasil. E aí no segundo momento eu falo efetivamente do nosso trabalho com os acervos. O título da apresentação é Desafios da Preservação de Acervos Permanentes no Brasil, o caso do Instituto Vital Brasil. Não conseguiria falar do Instituto Vital Brasil sem falar do seu fundador, obviamente. Vital Brasil Mineiro da Campanha. Na primeira vista, todo mundo leva um susto com esse nome que tem em comum, Vital Brasil Mineiro da Campanha. Bom, a grande questão é que o pai do Vital Brasil, o senhor José Manuel dos Santos, tinha, digamos, uma música com a sua família paterna. E prometeu jamais colocar em seus filhos o nome da família. Então, o Vital Brasil nasceu dia 28 de abril, que é dia de São Vital. No Brasil, obviamente, nasceu na cidade de Campanha, em Minas Gerais. Então, ele pôs no filho o nome de Vital, dia de São Vital Brasil, e ele é mineiro da Campanha. Mas não foi só isso, porque ele manteve-se fiel à sua promessa. O Vital Brasil teve alguns irmãos e irmãs. A primeira irmã, ele nomeou de Maria Cabocla de Itajubá. Itajubá é o nome da cidade. Cabocla, ela, obviamente, sofreu algum tipo de, digamos, naquela época não existia palavra, mas sofreu bullying. Tanto perturbou o pai, conseguiu trocar o nome para Maria Gabriela do Vale do Sapucaí. A segunda filha, Iracema, Ema do Vale do Sapucaí. Isso é sério, gente. O pai do Vital Brasil, ele achava que essa filha, ele adorava as emas, mas ela achava a filha muito parecida com uma ema, que nomeou de Iracema, Ema do Vale do Sapucaí, que era a cidade que eles estavam na época. Terceira filha, Judite, parasita de Caldas. Nasceu em Caldas, em Minas Gerais, outra cidade de Minas, e a gravidez foi um pouco mais longa, não durou 38, 39 semanas, provavelmente foi até 42. Então, ele achou que a filha parasitou na barriga da mãe. Outra filha, Acácia, sensitiva indígena de Caldas. Acácia, porque ele tinha sido ajudado quando adolescente, com um senhor de nome Acácio. E o sensitiva, porque, enfim, ele achava que a filha recém-nascida tinha algo de sensitivo. Oscar, americano de Caldas. Nasceu no continente americano, na cidade de Caldas. Fileta, camponesa de Caldas. Ele achava a filha bem parruda, bem forte, parecida com uma camponesa. Eu não tenho essa visão de camponesa, mas ele tinha. E Eunice peregrina, porque a Eunice, ela nasceu quando eles estavam saindo de Caldas. Então, ela estava peregrinando. Bom, depois dessa curiosidade, todo mundo, quando ouve falar em Vital Brasil, e isso é um erro comum, diz, ah, descobriu dor do soro antiofítico, descobriu o soro antiofítico. Não foi bem isso. Eu vou explicar, mais ou menos, qual foi a contribuição dele com relação à soroterapia antipessoenta. Esses três cientistas, Gabriel Bertrand, Albert Calmedes e Cezé Fisalix, esses apresentaram a descoberta do soro antiofítico em 1894. Eles acreditavam que o soro que eles descobriram era universal, que aquele soro ali seria o antídoto para qualquer acidente, para qualquer serpente peçonhenta. Foi mais ou menos o que eu tentei indicar com essa figura. Quatro anos depois, Vital Brasil descobriu o quê? Que não era bem isso. Que, na verdade, cada espécie de serpente possui um soro específico relativo ao seu veneno. Então, essa é a primeira grande, digamos, contribuição de Vital Brasil para a ciência. Em 1800, está errada a data ali, em 1899, a peste bubônica chegava a Santos. Bom, no contexto de... O Brasil estava começando aquela industrialização bem no início, e a migração era muito forte. Você imagina o terror que a peste bubônica causaria, e, na verdade, o prejuízo que ela daria, a intenção do governo de chamar a migração para dentro do país. O Vital Brasil foi o primeiro a chegar a Santos a diagnosticar a peste. E ele contraiu, inclusive, a peste, mas sobreviveu. Esse episódio, de 1899, ele ensejou a criação de dois dos maiores institutos de ciência desse país. A Fundação Osvaldo Cruz, na época o Instituto Osvaldo Cruz, e, em São Paulo, o Instituto Butantan. Quem foi enviado para uma fazenda longe, bem longe da capital de São Paulo, para produzir soro antispestoso de Vital Brasil? Foi ele que ergueu o Instituto Butantan. Aqui à direita. Foi a primeira sede do Instituto Butantan. E essa imagem aqui é o primeiro laboratório. Instalações bem precárias. Bem, ali ele permaneceu até 1919, quando teve uma desavença com o governo de São Paulo da época, e decidiu largar o Instituto. E foi convidado pelo então governador do Rio de Janeiro, Raul Veiga, a fundar o Instituto, aqui no Rio de Janeiro, nos mesmos moldes do Butantan, que produzisse vacinas, soros e fizesse atendimento gratuito de saúde à população, fizesse exames, coisa que não existia ainda no Rio de Janeiro da época. É assim que Vital Brasil fez. Veio de São Paulo para cá e fundou em 1919 o Instituto Vital Brasil. Aqui foi a primeira sede. Aqui, essas casinhas, foi exatamente no terreno que eu vou mostrar. Do lado esquerdo da imagem, é uma casa improvisada, que foi onde o governo alocou primeiro o laboratório, prometendo a ele doar um terreno imenso, desapropriar os terrenos de uma aularia. Isso aqui é o primeiro símbolo do Instituto. É bom frisar que eu estou mostrando todas essas imagens, esses símbolos e acho que isso mostra um pouco da importância da preservação dos acervos históricos. Esse aí é o decreto de criação do Instituto, de 3 de junho de 1919. Essas são as terras do Instituto, que era uma antiga aularia que foi desapropriada pelo governo. Esse é o edifício que foi construído em 1943, essa foto data da década de 1950. Bom, agora eu vou entrar propriamente na questão dos acervos. Como era guardado o acervo, toda a documentação produzida pelo Instituto nesse período, entre 1919 e 2009? Cada setor tinha a responsabilidade de guardar o que era produzido. Produzido o documento, guarda consigo. A biblioteca guardava pasta, documentação histórica, alguns relatórios institucionais, fotografias e de coleções de divulgação científica, animais em vidro e artefatos em cedo. Isso durante esses 90 anos. Eu estou mostrando como está o documento antes da criação do novo. Aqui é um jornal, há uma publicação. E aqui são documentos administrativos com relação aos empregados, listas de estados de empregados. e documentos do Departamento Jurídico. Mais documentos, pastas azuis. Esses são periódicos, que também não estavam guardados com a biblioteca na época. Aquela pasta suspensa, que ficava dentro de um tonel de, se não fosse a massa corrida. Até que, em 2010, um dos netos do Vital Brasil, Érico Vital Brasil, ele decidiu encampar essa coisa de pegar para si e preservar a memória do avô. Criando, então, o Núcleo de Divulgação Científica. E quais os objetivos desse Núcleo? Preservar a memória, objetivo principal, realizar pesquisas históricas, produzir eventos, que a gente acabou encampando eles também, e produzir livros. Eu coloquei esse organograma, na verdade, o organograma do Instituto, ele data da década de 40. Nós não existimos no papel, mas existimos na prática. Nós estamos ligados à diretoria científica. A composição atual do Núcleo, enfim, do nosso acervo. A biblioteca. Cerca de 7 mil volumes, entre livros e periódicos. E o arquivo. Nós temos quatro fundos, não é um arquivo enorme, mas são 53 caixas grandes. Eu não consigo mensurar isso em metros lineares, mas, comparando com arquivos que eu já vi, as nossas caixas são bem maiores do que aquelas caixas box comumente utilizadas para os outros arquivos. Esses são os nossos quatro fundos. O fundo do Instituto Vital Brasil, o fundo Oswaldo Vital Brasil, o fundo dos filhos de Vital Brasil, o fundo Américo Braga, que é fundador da sociedade, na verdade, da Faculdade de Medicina Veterinária da UF, e o fundo Sociedade Brasileira de Higiene. Atualmente, os nossos acertos, as caixas ficam guardadas nesses armários de ferro, e você pode ver aqui nas quatro primeiras prateleiras tem três caixas de cada prateleira, e lá embaixo tem duas caixas bem maiores do que essas caixas de cima. Por isso que eu não consigo mensurar em metros lineares, porque a gente tem caixa caixa grande e aquela caixa enorme de plástico ali que eu não sei quantos documentos, porque quando eu cheguei em 2014, a antiga arquivista já tinha organizado o acervo. Esse é outro estante nosso, também, você pode reparar lá embaixo, uma caixa azul, diferente da caixa branca e diferente da caixa transparente. Eu tirei uma foto mais aproximada para você ter a dimensão da caixa azul. Aqui, nós temos um acervo também filmográfico. agora eu vou falar da biblioteca. Essa foto data de 1953. Você vê que é imensa. Grande parte, se eu não me engano, do terceiro andar do andar do nosso prédio era dedicada à biblioteca. Hoje em dia, a biblioteca não está no terceiro andar, está lá no térreo. Não tem esse tamanho. Eu vou mostrar como ela está hoje. Bem menor, obviamente, mas temos um ganho em relação àquela época. Esse cantinho aí, reservado para as crianças. E a gente tem livros, tem cobra de pelúcia, serpente de pelúcia, aranha. Elas adoram isso. E vou falar das peças museológicas que eu não mensurei quando falei do acervo, do arquivo e da biblioteca. Por quê? Porque a gente tem muita coisa e não tem como mensurar para vocês quanto tem de material. Mas, trouxe aqui algumas imagens que tirei lá na hora de coisas que estavam mais à mão e imagens que já tinham no acervo. Esse é o busto do Vital Brasil. Essa é a calça de um dos ternos dele. Pode ver que ele estava fora de forma quando usava essa calça. Essa é a famosa máscara mortuária, que antigamente era super comum. Hoje em dia acho que não fazem mais. se a parte antigamente um terno era uma coisa feita por um afaiate. Então tem ali o Vital Brasil e a data certinha do terno dele. Eu tirei essa foto mais aproximada. Essa é uma nota na qual o Vital Brasil estampou ela 10 mil cruzeiros. se eu não me engano essa é a década de 80, final de 80, início de 90. Não lembro muito bem, apesar de eu já ter idade para lembrar. Bom, agora eu vou entrar propriamente nos nossos desafios e nas nossas dificuldades. Eu fiquei um pouco assim, vendo as dificuldades das palestras anteriores, eu me senti um pouco tranquilo, porque eu achava que só eu tinha dificuldades que eu vi o pessoal do BNDES, o SEBRAA, enfim, fiquei mais assim, bom, o problema não é só comigo, pelo jeito. Em 2014, eu vou falar da equipe que trabalha comigo. Em 2014, quando eu cheguei, um coordenador, nós tínhamos uma arquivista, uma bibliotecária, uma auxiliar de biblioteca, cinco bolsistas. Tinha historiador, jornalista, designer, designer de tecnologia de informação para produzir os deuses. Quatro estagiários, dois de história e eram dois de ensino médio. A gente tem um programa lá chamado Jovem Aprendiz. E aí eu vou falar hoje, não se desesperem, eu, a minha bibliotecária, a minha auxiliar de biblioteca. É, só isso. Estou esperando mais. Nós somos uma empresa, uma sociedade de economia mista. Apesar disso, 99% é estadual. Então, devido à crise do estado do Rio de Janeiro, foi o que, enfim, permaneceu no Instituto. Então, isso aí você já mensura a dificuldade que a gente tem, né? Trabalhar o acervo. Referente agora à digitalização. Por que a gente tem essa preocupação? Esses filmes, eles foram doados pela viúva de um herpetólogo chamado Richard Alfonso Rog. Esse cara, ele construiu o acervo de serpentes do Butantan. E aí, ele gostava muito do Hospital Brasil, ela também, então ela doou para a gente. São filmes quando ele fazia expedições no interior da Amazônia na década de 40. 40 e 50. Então, você imagina um valor histórico antropológico e a gente, enfim, eu, pelo menos, fico desesperado querendo digitalizar esses bolos de filme, mas sempre esbarrando na questão financeira. Bom, nós temos quatro fundos, sim, mas vocês imaginam que ainda tem muito trabalho a ser feito. Tem muito material ainda em pasta, em caixa, não tem mais caixa de papelão porque eu tirei tudo, mas coloquei nessas pastas assim e deixei nessas estantes fazendo aqui trabalho de formiguinha. Necessário ter uma equipe especializada só para fazer isso. Então, pode ficar cuidando disso porque pelo meu trabalho, além de eu estar ajudando no arquivo, eu tenho aquela coisa administrativa que sempre acaba acarretando mais tempo de trabalho. a ausência de mapoteca. Então, nós temos diversas plantas, elas ficam nessas caixas longas assim, de papelão em cima do armário. Eu coloquei umas imagens das mapotecas, isso da época de criação do prédio. Esse é o projeto para a construção do edifício do Instituto Vital Brasil. Esse é o projeto para a construção ainda. Esse é de final dos anos 30, essa planta. Bom, nossa base de dados. Até 2015, a gente utilizava o software VHL, ótimo e tal. Chegou em 2016, não houve mais como bancar financeiramente, então, atualmente, a nossa base de dados só tem acesso local. Tem um computador da biblioteca e um computador na minha sala. Então, quando a bibliotecária atualiza o dela, eu tenho que atualizar no meu. Tem que ser assim. É. Não tem mais online. Bom, o nosso acervo digital, o que acontece? O núcleo foi criado em 2010. De lá para cá, já foram lançados seis livros. E as imagens, elas vão sendo digitalizadas de acordo com a demanda. olha, livro tal, quero imagem tal, aí fizemos exposições. Olha, imagem tal para exposição tal. Então, aqui, temos 109 mil arquivos digitalizados. arquivos, eu vou dizer, eu vou dizer que pelo menos 40%, não, 30% pode ser arquivos repetidos. Por quê? pessoal que trabalhava antes, ela pegava antes, ela pegava o ano de 2012. O que ela fazia quando abria em 2013? Ela copiava a pasta toda para 2013, deixava no 2012. É. até o final do ano passado, a gente tinha um estudante de arquivo de biblioteconomia que ele estava organizando isso. Mas aí, com a crise e tal, tivemos diversas dimissões, mas não tem mais ninguém trabalhando assim. É isso. De agradecer a memória e a oportunidade de mostrar o trabalho. Obrigado. Obrigado.